Item 8, processo 48.500, 10.59, 2016, 86. Critérios e condições para celebração de acordo bilateral entre partes signatárias de contratos de energia. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A SBR informa ter celebrado com a Companhia Energética de Alagoas, Ceau, acordo de redução temporária do fornecimento de energia elétrica de CCR 6285-08, com base na resolução 711, e requer a ANEL que tal acordo tenha feito retroativo com vigência a partir de 1º de agosto de 2016. Por meio da nota técnica 182 de 2016, a SRM, em 15 de agosto de 2016, avaliou o pleito e encaminhou o processo para a decisão desta diretoria colegiada. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.2796. Os aprimoramentos dos mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais introduzidos pela resolução 711, permitiram uma maior eficiência no processo de acordo bilateral entre distribuidores e geradores, proporcionando-lhes maior autonomia para, e ao mesmo tempo, induzir seu comportamento na busca da eficiência na contratação de energia. A eficácia dos acordos bilaterais encontra, no parágrafo 1º do artigo 2º da citada resolução, a obrigatoriedade das partes registrá-los na Câmara de Comerciação de Energia Elétrica até o 25º dia do mês anterior ao mês de início da vigência. Tal comando retrata a racionalidade econômica que se espera revestir pactos bilaterais que têm, na percepção antagônica de riscos futuros, seu principal motivador. No caso concreto, acredito que as projeções próprias do valor futuro do preço da liquidação da diferença devem ser o balizador da tomada de decisão pelas partes. Provavelmente foi essa a racionalidade que motivou a CEAL e a SBR a acordarem a redução temporária do CCR o 6285 entre 1º de setembro de 2016 e 31 de dezembro de 2016 já registrado na CCR. Entretanto, a geradora também revela em sua petição a intenção das partes em antecipar a vigência da redução do citado CCR para agosto de 2016. Propõe, portanto, a repactuação para o período em que o valor do PLD é conhecido, tal modo que necessariamente o pacto levaria a um dos agentes ao prejuízo. Ocorre que o prévio conhecimento do PLD teria o condão de inviabilizar o encontro de interesses, uma vez que os benefícios de energia transacionais são conhecidos pelas partes, fator determinante para desmotivar um agente econômico racional em considerar qualquer repactuação passada que piore o seu resultado. Se o PLD conhecido for menor que o preço de venda do contrato, a descontratação melhora a posição da distribuidora, pois mesmo em caso de exposição no mercado de curto prazo, seu custo de aquisição de energia será menor que aquele que teria com o contrato. Como numa conta de soma zero, a posição do gerador piora na mesma proporção da melhora da distribuidora, pois essa receberá no MCP montantes financeiros inferiores àqueles que receberiam da distribuidora. Para o PLD maior que o preço de venda dos contratos, a situação é ao contrário. Todavia, a SBR motiva seu pleito extraordinário de antecipação do período de vigência do pacto, com uma oportunidade de mitigar o inadimplimento da SEAL, com suas obrigações de quitação dos valores de energia elétrica contratada e na situação conjuntural de sobcontratação da distribuidora no período pactuado. Adicionalmente para o agente vendedor, além de mitigar a inadimplência da distribuidora, a repactuação retroativa evitaria custo tributário decorrente da indesejável inadimplência, que segundo a SBR já alcança um montante de aproximadamente R$ 5 milhões. Registro, portanto, que o presente caso se reveste de inesperada situação, onde embora sabidamente o PLD inferior ao preço da CCR, o gerador valora mais a inadimplência que o conhecido prejuízo adivindo do pacto da distribuidora. Para a distribuidora, mesmo em caso de não se verificar a subcontratação, no período da expulsão do CP será menor que o CCR repactuado. Logo, se por um lado o pacto atende aos interesses do vendedor e do comprador, por outro, é necessário avaliar os possíveis impactos no consumidor social e nos agentes expostos ao MCP no mês de agosto do M16, que completa todos os possíveis impactos pela retroação do acordo. O consumidor, por construção, nos acordos firmados nos termos da Resolução 711, traz a neutralidade dos efeitos por meio dos ônus e bônus definidos no submodo 4.4 do PRO-RETE. O consumidor foi blindado de eventuais prejuízos de ocorrência de acordos firmados à luz da Resolução Normativa 711, por meio de componente financeiro correspondente ao produto do montante da energia pactuado pela diferença entre o preço do CCR e a tarifa média de compra da energia da distribuidora. Assim, se o preço do CCR for superior à tarifa média da compra da energia, será reconhecido no processo tarifário subsequente um adicional financeiro. Por outro lado, se o preço do CCR for inferior à tarifa média, o componente financeiro será negativo. Tal mecanismo se reserve de incentivo regulatório para que a distribuidora busque a repactuação de contratos com custos superiores à sua tarifa média. Resta, portanto, a avaliação do impacto do registro retroativo de acordos bilaterais dos demais agentes da CCR, principalmente aqueles expostos positivamente no mercado de curto prazo no mês em que houver uma recontabilização. Isso porque, ao retroagir o acordo bilateral, a exigência originalmente liquidada em favor da distribuidora passará a ser liquidada em favor do agente de geração, ficando a distribuidora devedora do membro CP em montante igual à quantidade da energia descontratada multiplicada pelo PLD correspondente. Suposto, dado que a aceitação do registro de acordos bilaterais para o mês de agosto afeta direitos e obrigações dos agentes do setor elétrico, mostram-se adequada a abertura da audiência pública para debater o assunto. Assim, embora esse voto discuta um caso concreto, apresentado pela SBR e SEAL, julgo oportuno expandir a possibilidade de registro para o mês de agosto a outros agentes geradores e distribuidores que eventualmente estejam vivenciando situações semelhantes. Diante do exposto que consta o processo 42.500, 01059-2016, dígito 86, voto pela abertura da audiência pública via intercâmbio documental no período de 17 de agosto a 29 de agosto de 2016, de modo a colher subsídios para a elaboração do despacho, possibilitando o registro de acordos bilaterais apenas para a contabilização referente ao mês de agosto para todos os agentes, é o voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu aprovar a abertura de audiência pública via intercâmbio documental de 17 de agosto a 29 de agosto, de modo a colher subsídios para a elaboração de despacho, possibilitando o registro de acordos bilaterais apenas para a contabilização referente ao mês de agosto para todos os agentes. Próximo item.